Certo dia Ele manda flores Só querendo fazer-se notar Outras vezes Me manda lembranças Postas com jingangas De um outro lugar E tem vezes que até telefona Com o jeito de quem nada quer Fala, vai Usando a voz boca Que me deixam louca E atentam mulheres Tô de cabrioso Não esqueça não Não vai ser fumoço Não vai dar o burro No meu coração Doce Carne e osso Não esqueça não Não esqueça não Não faz isso moço Não faz orgulho Não esqueça não Não esqueça não Me mexe com a minha cabeça E eu só quero esquecer e fugir No meu coração No meu coração Não tem mais remédio Mas esse meu teto Mas esse meu teto Não esqueça não 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 Tchau, tchau.